E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos falar sobre um feriado interessante, que é a Páscoa. E toda Páscoa a gente sabe que enche daquele tanto de modelo diferente de ovos de Páscoa e a gente tem sempre aqueles a dar aquela crescidinha, assim, cara, quando eu era pequeno eu ganhava coisinhas legais, mas hoje em dia tem coisas muito mais legais e eles fizeram, como sempre, ovos pra nós aí da cultura nerd. Bom, a Sony esse ano trouxe um ovo que vem com uma miniatura de um controle do PS4, uma miniatura do DualShock. Opa, tio Sam, o controle custa muito caro, quanto custa esse ovo? Não, meu amigo, ele tá ali por torno de 60 reais, mas ele é um ovo um pouquinho diferente, né? Não é aquele controle básico, básico que vai funcionar no seu PS4, ele é meio que um relógio digital apenas em formato de controle de PS4. Pra você que é sonista, colecionador aí dos itens da Sony, eu acho que é uma baita de uma opção pra você. Agora, pelo menos, eles largaram de mão daquela onda do God of War, né? Eles estavam por dois anos seguidos trazendo aquelas miniaturas de God of War colorida, toda dourada. Dessa vez, pelo menos, trouxeram uma coisa meio que mais clássica, né? O controle meio que serve pra todo mundo. Pra você que é fã de Star Wars e já passou por algum supermercado, vocês viram que a Kinder Ovo fechou um contrato com o pessoal da Disney e está trazendo os itens de Star Wars. Bom, a gente tem a opção do Ovo Maior, onde vem ali uma miniatura do poderoso Darth Vader, aquele vilão que todo mundo respeita. E também temos uma miniatura do R2-D2, maiorzinha nas naves. A gente tem também aqueles clássicos, as miniaturinhas pequenas, que também vem com naves icônicas da série com outros personagens icônicos. A coleção no total são de 11 itens e os ovos grandões vêm apenas com as duas primeiras opções. Homem-Aranha, por vários anos, está ganhando um ovo. Dessa vez, ele vem com um ovo um pouco mais simples e voltado pro público infantil. Ele vem com um porta-treco do Homem-Aranha. Pra você que é fã da Hora da Aventura, sim, eles voltaram com o ovo da Hora da Aventura. Dessa vez, é um cofrinho de metal. Você pode pegar ou Jake ou Finn. O pessoal da Disney também não brincou em serviço. Trouxeram um dos seus personagens próprios ali. Temos o ovo da Minnie e o ovo do Mickey. Esses vêm com óculos de realidade virtual. Meu Deus, como assim estão trazendo óculos VR pro ovo de Páscoa, velho? Eu não sei te explicar muito bem. O ovo, o óculos parece muito, muito simples. E ele, basicamente, tem uma interatividade com smartphones. Não deve ser uma coisa tão assim. Mas deve ser suficiente pra entreter a criançada por aí. Mas eu, particularmente, fiquei muito curioso com esse item. Os Simpsons trouxeram um ovo caneca ali, com aquele brinde. Vem com os famosos biscoitos ali. Faturando ali a caneca amarela. E tem o Homer Simpson. Bom, é bem simpático esse ovo. Também tá na minha opção aí dos favoritos. Basicamente é isso. Já aproveita e envia esse vídeo pra sua namorada aí. Ou pro seu namorado. Sei lá, ou se você é como eu, infelizmente, tem que ir lá aí. Correr atrás do seu próprio ovo. Faça a sua escolha sábia. Porque não tá sobrando pra ninguém. Vamos lá, vamos escolher a melhor opção. E o brinquedo que você mais gostou aí, né? Afinal de contas, a gente é meio adulto. Mas nessa hora aí, a gente vai sempre atrás dos ovinhos com brinquedos mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra mais vídeos como esse, não esqueça de se inscrever no canal. Não esquece de deixar o seu like. E comenta aí se tem algum ovo de cultura nerd que eu esqueci. Será que faltou? Até a próxima, galera. Tudo de bom pra vocês. Real Fistos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Uuuh! Tchau, tchau